Deve passar por audiência de custódia ainda hoje o homem de 34 anos que capotou o carro depois de destruir o apartamento da ex-mulher de 38 anos. Foi ontem à noite em Rio Preto, viu? Segundo as informações do boletim de ocorrência, o homem, que é o dono desse automóvel, não aceitou o fim do relacionamento. Ele foi até a casa da ex e a agrediu. Ele destruiu móveis e eletrodomésticos. A mulher foi lá, ligou pra polícia. O homem tava bêbado quando depois bateu o carro em um outro veículo e capotou, como a gente tá vendo, na Avenida Danilo Galeazzi, viu? Ele foi preso em flagrante e vai pagar por esse crime que ele cometeu.